Esse aqui é o serviço de limpeza que eu vou fazer. Ali embaixo tem uma curva, curva bem fechada, que também tá bastante suja. E vamos fazer a limpeza aí pra melhorar, né? Melhorar quem vem de baixo lá, quem tá descendo aqui pra enxergar quem tá vindo. Melhorar a visibilidade aí, né? Quem tá chegando, quem tá indo. Vamos tentar tirar isso daqui tudo e aí depois vamos voltar mostrando aí. Vamos tentar tirar isso daqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL